Alô galera do canal Amazonense do Mundo, mais um vídeo para você, hoje saindo aqui do município de FB, com destino da capital do estado, Manaus, né, saindo agora lá dentro do país, às 17 horas, 5 horas da tarde, no clio ambiente chuvoso, né, você pode acompanhar aqui, a gente está saindo no estado do momento, e estamos aqui nessa parte do Pai da Bial, você vai conferir com a gente, com a primeira embarcação, embarcação com o nome Rainha Externa, ali, já o estudo antes, né, com as gaivotas, nos acompanhando esse trajeto, Pai! 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 Aqui, como já falei, o limão está bastante soplado, né? Está ficando para trás já o deserto. O outro aqui ainda não tem sido guarda-fial. É um pouco mais, então é um meio, né? Certo, é um pouco mais rápido. E agora está a próxima, então? E agora está a cidade do Rio de Janeiro. e a cidade do Rio de Janeiro. É, então, está aqui, e aí, está aqui. E aí, estou aqui. E aí, está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Vocês que acompanham o canal, hoje, como já falei, está bem frio, no final está bem frio, um clima chuvoso aqui na nossa Amazônia, serão praticamente três dias de viagem até a capital do estado, vamos parar em Pari, em seguida a Quadrajás, e vamos tentar mostrar alguns detalhes para vocês dessa viagem, um detalhe que vocês podem conferir agora, o que eu acho aqui é que os barcos que pego aqui pelo Amazonas, agora, aqui pelo Amazonas, são bastante seguros nos portos, não só passageiros, mas, como podem ver aqui, carros, e os barcos que estão cansados, são quase que impossível, somente através de balsa. Agora, o VCR Bolt faz esse serviço com muita facilidade, levando aí esses carros e outros produtos, materiais, até a capital, e da capital a lá, a cidade do interior também. Ainda bem, não é, agora, o VCR له, não fica mais de importância, sim, mas, assim, e depois dá para o Alfa Bairra, que eu quero demorar, deixa você ver aqui, um minuto, com certeza que, porque, você não deixa mais de importância, procurar a cor, eu vou demorar, chega aqui, mas e, você também, você tem o Alfa Bairra, que eu vou demorar, que eu posso falar, olha, olha, galera, tá lá, vai, 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 essa, vai, 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 vai. Vamos conferir aqui um pouco de passageiro, que pode mostrar por aí a sua utilização. Então, é assim, bastante lotado mesmo. Daqui a pouco vamos contar os detalhes, a hora da refeição. Aqui tem o meu amigo, Paulinho está ganhando para a gente também, para mandar um passeio. Férias. Férias, né? Olha, você está no canal Amazonês do Mundo, é o canal do YouTube, né? A gente está filmando aqui para mostrar para os nossos internados. Boas férias e boa viagem. Curiosidade aqui, ó. Embarcação, não de embarcação, né? Rainha Esté, a empresa, registro, lotação de passageiros, 675 passageiros, população 10. Então, aqui toda registrada, né? Para fazer essa viagem, aqui em vacação da rainha Esté. A gente está se aproximando aqui do local chamado... A gente está se aproximando aqui do local chamado... Paraná de Tefé, né? Que é o encontro das águas. Mas como está muito seco ainda, não está tão cheio... É... Não dá para perceber muito se encontrar as águas. Água preta com água branca, né? Está quase todo uma... Como é que se diz assim? Uma... Água quase de uma cor só, né? A gente vai fazer esse primeiro... Esse primeiro intervalo, né? Daqui a pouco. Acompanhamos para a gente se impara ficar em volta, né? Está aqui... Na embarcação. É... 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 Devido... A... Está seco ainda, não. Está bem cheio o rio, né? Por isso é o cuidado... É... Do motor da embarcação para... Não, em calhar o bar, com a embarcação, né? Evidência de grande porte E ter esse cuidado ainda Tomara que nos próximos vídeos Até chegar lá na capital A gente tem assim um clima ensolarado Que agora está Um pouco chuvoso É um clima bem agradável Para a região Esse Nesse clima chuvoso também As pessoas aproveitam para pescar Pescar, fazer goste As diversões aqui da nossa região, fazendo a pescarinha das pessoas. As nossas curiosidades aqui, ó. Essas aqui são umas espéias de corneta, né? E... passa a sineração sonora quando o barco está chegando pra sair. Ação e ação e ação. Ação e ação e ação. Itensamente. Ação e ação e ação. Aqui que eu vou passar na litoral, daqui a pouco eu vou ter um outro vídeo pra você, e você que vem com os juros, não é? No canal, não é? Então, daqui a pouco a gente retorno pra você, nosso amigo namorando, que é a capital que está, em Manaus, na volta. Um forte abraço pra você, daqui a pouco a nossa viagem até Manaus, para o canal, um forte abraço, vem comigo nessa aventura. Vamos lá! E aí